Oi gente, olhem só, tô com o cabelo todo volumoso hoje porque o tema do vídeo é justamente esse Como dar mais volume no cabelo cacheado ou crespo Esse vídeo aqui realmente vai ser um guia, tá? O guia completo pra estimular o volume do seu cabelo Então se você sofre com o cabelo murcho, se você nunca conseguiu dar mais volume no seu cabelo Ou se você já gosta do volumão e quer aprender novas técnicas e truques, fica aqui que esse vídeo vai estar recheado de dicas Antes de começar com as dicas práticas mesmo, assim, do que fazer, eu quero comentar algumas coisas em relação ao volume do cabelo O primeiro de tudo é que eu sei que não é todo mundo que gosta do cabelo com mais volume Eu sei que muitas buscam a definição, outras buscam o mix de definição e volume, esse é o meu caso, tá? Eu prefiro o meu cabelo com definição e volume, hoje ele tá mais pro volume E outras que gostam do cabelo com bastante volume Então, eu quero explicar qual a mensagem que o cabelo com mais volume passa Porque às vezes você não gosta, não se identifica porque realmente transparece uma mensagem que não é a mensagem que você quer comunicar agora Porque tudo comunica, gente, tudo O jeito que a gente se veste, a forma que a gente arruma o nosso cabelo, os acessórios que a gente escolhe O lado que a gente coloca o nosso cabelo, o volume ou a falta de volume, né? A definição, tudo comunica algo, tudo transparece uma mensagem E eu sei que algumas pessoas vão se identificar ou não Então, um cabelo com mais volume, não somente os cabelos cacheados, crescidos e ondulados Mas até os cabelos lisos, quando eles estão com mais volume, eles transparecem uma mensagem de mais despojamento Transparecem uma mensagem mais ousada, mais marcante Então, independentemente do tipo de cabelo, se ele está finalizado com mais volume, ele geralmente vai transparecer essa mensagem E aqui, a gente tem que entender que não é uma questão de você estar julgando uma pessoa pela aparência É uma questão de que nós, seres humanos, somos visuais A gente olha pra uma coisa e aquilo nos comunica algo Até se você for estudar visagismo e tudo, você vai entender mais sobre isso Nós, seres humanos, a gente enxerga as coisas de forma geométrica Isso não é algo, assim, muito... como que eu posso dizer? Não é que a gente olha pras coisas e fala Isso é um círculo, isto é um quadrado A gente não fica verbalizando isso, mas o nosso cérebro entende assim, sabe? Estou explicando aqui de forma bem básica, mas só pra vocês entenderem Então, tudo a gente enxerga formas Então, por exemplo, as formas da natureza Se a gente vê um objeto pontiagudo, uma planta que tem um espinho A gente vai enxergar aquilo como algo perigoso A gente já associou que a ponta, ela significa algo mais assim, que vai nos ferir, entende? Da mesma forma, algo que é mais arredondado, mais curvilíneo, né? A gente entende como algo mais assim, mais doce, mais aconchegante, mais maleável Então, o cabelo cacheado com muita definição Ele transparece essa imagem mais feminina, mais doce De repente, até um pouco mais infantil Quando o cabelo é muito, muito, muito definido Quando faz dedo liso, por exemplo, em todo o cabelo Vai transparecer uma imagem mais jovial, mais infantil, tá? Então, assim, não são coisas de tipo, ah, estamos julgando as pessoas pela aparência São coisas que o nosso próprio cérebro capita e a gente vai associando uma coisa com a outra, sabe? Por exemplo, os animais que são mais selvagens Em geral, toda a aparência deles vai nos comunicar que eles são mais selvagens Que eles são mais perigosos, que eles são mais ousados, que eles são mais fortes Por exemplo, o leão, né? O leão tem ali a juba, que é um animal marcante Então, remete a essa coisa da força Entende? Que assim, nada é por acaso, sabe? Nada assim é... Não, tudo, tudo, tudo na nossa imagem comunica Então, antes de pensar em querer ativar o volume do cabelo Em, ai, mas eu fico insegura de ativar o volume do cabelo Entende se isso realmente faz sentido pra você Se é coerente com aquela mensagem que você quer passar Então, em geral, o cabelo com mais volume Ele pode transparecer isso Mais força, expansão, né? Até porque ele tem mais volume Então, quer dizer que é algo que expande mais, né? Algo mais expansivo Transparece mais extroversão Então, é fato Se você vê uma mulher que tá com o cabelo mais, assim, volumoso E se você vê uma mulher que tá com o cabelo super definidinho Você vai ter a sensação de que a mulher que tá com o cabelo definido Ela é uma mulher mais contida, mais introvertida, sabe? Tudo vai comunicando O volume também representa presença Então, pessoas que gostam de chegar e ter uma presença, né? É como se quanto mais volume você coloca, mais espaço você quer ocupar ali naquele lugar Então, o cabelo também vai comunicando isso Se você coloca uma roupa volumosa, né? Enfim, como eu tô falando, não é só o cabelo É tudo na nossa imagem Se você coloca um brinco mais volumoso Ou se você coloca um brinco menorzinho Tudo vai transparecendo alto Então, esse é um ponto, né? Queria que vocês entendessem o que o cabelo mais volumoso vai transparecer E nisso vocês precisam entender também que nem tudo é cristalizado Então, ah, se eu usar volume eu vou transparecer só isso Não! Vai depender muito da quantidade de volume que você coloca no seu cabelo Da quantidade de volume que você vai estimular E dos outros elementos visuais Então, você pode muito bem estar com o cabelo volumoso Mas estar com outros elementos visuais mais delicados Aqui, por exemplo, eu coloquei uma roupa com uma cor mais básica Uma cor mais neutra O brinco é comprido? É, mas é também um brinco de cor, né? Mais neutra, enfim Então, a maquiagem também tá mais neutra Então, a gente faz um equilíbrio de tudo isso Se eu tivesse com uma roupa colorida Uma roupa volumosa Um brinco volumoso Eu estaria passando outra mensagem Aqui também eu prendi um pouco Dessa parte aqui lateral do cabelo Se eu tivesse com o cabelo completamente solto Então, isso pareceria outra mensagem A mesma coisa quando você faz um puf, né? Um rabo de cavalo E dá volume no puf É um volume, mas é um volume diferente Porque o cabelo vai estar preso Enfim, entende que, assim Na nossa imagem e no nosso cabelo Nem tudo é cristalizado Tipo, é isso ou aquilo? Não, você pode ir mesclando várias coisas Pra trazer o equilíbrio E entregar aquela mensagem que você quer Mas, então, ok Entendemos isso Outra coisa que precisamos entender É que, para ter volume A gente vai perder definição Tá? Isso daqui é um fato Não tem como você querer as duas coisas Sim, tem como a gente fazer esse mix Como eu falei com vocês Eu gosto muito de mesclar o volume com a definição É possível Depois, se vocês quiserem Eu posso até trazer outros vídeos Outras dicas Falando só sobre definição e volume juntos Mas, é fato Quanto mais você estimula o volume Mais você perde a definição Então, assim Não adianta você querer ter tudo Não adianta você olhar uma foto De uma influenciadora Um vídeo e falar Nossa, mas o cabelo dela é tão volumoso Tem tanta definição Não tem como Cada cabelo é de um jeito E foto e vídeo engana, tá? Às vezes a gente tá ali de frente E o cabelo aqui atrás Não tem mais nada A gente joga o cabelo todo pra frente Tá ali o cabelo todo definido Super volumoso Mas atrás não tem nada Você tá careca, assim Porque você jogou todo o cabelo pra frente Então, não se iludam também, sabe? Não tô falando que é impossível Você ter volume e definição juntos, né? Mas, você vai estimulando o volume E a definição vai perdendo um pouquinho Vamos, então, pras dicas práticas O que que na prática você tem que fazer Pra estimular o volume do seu cabelo Então, você aí, minha amiga Que tem o cabelo murcho Que tem a raiz aí grudada na cabeça Que tem pouco cabelo Que quer dar aquele volumão Que quer... Pega essas dicas Dica número 1 Produtos leves Sempre use creme que não é muito pesado Se, por acaso, você decidir usar um creme pesado Você vai usar pouca quantidade Então, fique atento a isso Produtinhos leves Produtinhos que são mais indicados Pra cabelos ondulados Ou até mesmo mousses Enfim, produtos que você vê que são mais leves Eles vão ajudar a deixar o seu cabelo mais leve também E, consequentemente, com mais volume Dica número 2 É usar pouca quantidade de produto Não adianta também você usar um creme leve Mas você aplicar muito Porque daí ele vai ficar pesado E também, como eu disse Se você for usar um creme pesado Você usa numa menor quantidade Então, em geral, uma das regrinhas é essa 1, creme leve 2, pouca quantidade Isso já vai, naturalmente, te dar mais volume Por isso que uns anos atrás, né Sei lá, na minha infância Quando a gente não tinha noção nenhuma de cabelo, né Assim, de cuidados com o cabelo cacheado Eu lembro que a gente passava, tipo Uma moedinha de um real de creme no cabelo inteiro E nem fazia fitagem Então, assim, o cabelo não definia O cabelo ficava com volume E a gente ficava ali frustrada Porque a gente queria definição Mas não sabia como Achava que não podia aplicar mais produto Porque tinha aquele mito de que ia dar caspa Enfim, a gente tinha zero noção Zero conhecimento do que é o cabelo cacheado Pra ele ficar definido Ele precisa de mais produto Porque ele suga o produto rapidamente Então, por isso que quando você quer muito volume Você aplica pouquinho produto Porque realmente ele não vai Não vai dar muita definição O cabelo vai ficar bem volumoso Dica número 3 É a técnica de finalização que você vai fazer Então você vai escolher uma técnica mais despojada Então você pode fazer um rake and shake Que você vai dar aquela chacoalhada Você pode fazer aquela finalização de cabeça pra baixo Que você joga toda a cabeça pra baixo Vai pinteando o cabelo assim pra frente Pode fazer finalização no banho Pode fazer aquele método da bacia também Que o pessoal aí faz Então, assim, esses métodos que vão te entregar mais leveza Se você fizer um dedo lis Uma tesourinha Uma fitagem aí estruturada Esquece O cabelo não vai ficar tão volumoso assim Só um ponto importante É possível você fazer, sim Uma finalização com definição E depois ativar o volume Isso é o que eu, Ana Lídia, sempre faço no meu dia a dia Pra saber mais sobre isso Vocês podem ver o meu vídeo aí De finalização atualizada Que eu explico melhor Como eu faço isso, tá? Então eu faço a finalização estruturada E depois ativo o volume E assim eu tenho um mix de definição e volume Na minha finalização atualizada Vocês conseguem entender isso melhor, tá? Vou deixar o link aqui na descrição A dica número 4 é Se você for fazer uma fitagem Faça uma fitagem com escovas ou pentes Que tenham um espaçamento menor Entre uma série e outra Se você usar um pente largo ali De dentes largos Que tenham um espaçamento maior Entre um e outro Você vai ver que as mechas vão ficar bem grossas E no final seu cabelo vai ficar muito mais definido Os cachos vão ficar mais grossinhos Agora se você escolhe um pente Uma escova com espaçamento menor Vai formar cachos bem pequenininhos E isso vai fazer com que o cabelo fique mais leve Com mais volume Se você tem dificuldade de cuidar do seu cabelo cacheado Se você acha que às vezes tudo parece muito complexo Às vezes isso que eu tô falando De pente, escova, finalização e tudo mais Eu te convido a conhecer o meu método completo Pra cuidados com o cabelo cacheado Então é o método Dona dos Meus Cachos Esse nome é justamente porque a proposta do meu método É te dar autonomia Pra você se tornar dona dos seus cachos Então se você tá confusa com mil e uma coisas Que você ouve por aí Faz isso, faz aquilo, usa isso, usa aquilo Não pode isso, não pode aquilo O meu método é simples, rápido e eficaz Pra você ter um cabelo cacheado bonito Saudável, brilhoso Definido ou com volume Do jeito que você quiser Porque você é dona do seu próprio cacho Então lá você vai aprender inúmeras finalizações diferentes Pra tipos de cabelos diferentes Tratamentos, cronogramas, hidratação, nutrição, reconstrução Acidificação, porosidade O que é a porosidade, como tratar Simplesmente tudo É pra você ter uma transformação completa do seu cabelo cacheado Isso já nos primeiros cinco dias, tá? Nos primeiros cinco dias, nas primeiras cinco aulas Você já vai notar uma diferença incrível no seu cabelo Isso não sou eu que falo São as minhas próprias alunas Várias alunas até relatam Que fazendo a finalização, seguindo as dicas que eu dou O cabelo fica com resultado mais bonito do que quando elas vão no salão, tá? Uma das alunas disse que até o marido reparou E falou, caramba, ficou muito bonito Então conheçam o meu método dona dos meus cachos Eu vou deixar o link aqui na descrição Seguindo a dica número cinco Ainda tá na parte da finalização Depois que você terminou Ou até mesmo enquanto você tá fazendo cada mecha ali Enfim Você vai amassar o seu cabelo Eu sei que pra alguns cabelos O fato de você amassar Vai estimular mais a definição Mas ao mesmo tempo é uma definição com volume Porque é uma definição que encorpa Que levanta o cabelo Então testa isso de amassar E pode ser que funcione no seu cabelo No meu funciona Se eu amasso assim bastante Foi algo que eu fiz hoje É uma coisa que estimula o volume, tá? Desde a finalização Então amassa aí e vê Se você vai perceber essa diferença A dica número seis É pra quem vai deixar o cabelo secar naturalmente Você pode usar presilhas Grampos, piranhas Colocar assim, tipo na raiz do cabelo Dando uma levantadinha Pro cabelo secar com essa raiz mais levantada Eu vejo muitas cacheadas com cacho mais aberto Raiz mais lisa Fazendo isso É um negócio que não fica muito bonito Mas se caso você for ficar em casa For deixar o cabelo secar naturalmente Você pode seguir essa dica A dica número sete É secar o seu cabelo com secador e difusor O difusor pode ajudar muito as onduladas A ter mais volume O difusor ele estimula a definição também Mas em muitos cabelos Vai ajudar na questão do volume Porque vai estar levantando o cabelo Assim como aquela dica de amassar O secador Eu acho que ele é assim Uma das principais ferramentas Pra estimular o volume do cabelo cacheado É possível estimular sem secador? Sim Daqui a pouco eu vou dar mais algumas dicas Que ajudam Mas o secador ele dá aquele Aquele tchan Ele dá aquele Sabe? Aquela levantada no cabelo Se de repente você tem um cabelo que encolhe muito Você pode usar o secador Pra desencolher Isso vai ajudar A fazer o seu cabelo crescer A ficar com mais volume Secador e difusor Podem ser os seus aliados A dica número oito É o pente garfo Essa é uma das dicas Que você pode usar No lugar do secador E pode usar também Após o secador Junto com o secador Funciona, tá? Você pode usar todas essas dicas Que eu tô dando aqui Essas doze dicas Você pode usar uma ou outra Caso você quer um volume mais contido Mas se você quer um super mega hiper volume Você pode fazer todas as dicas Então o pente garfo Ele ajuda muito Porque ele vai tirar a definição da mecha Fazendo com que ela Meio que cresça Assim, né? Fique com mais volume Se você tem a raiz lisa Pode ser que o pente garfo Não faça diferença Nenhuma pra você Tá? Tudo é teste Tem que testar aí pra ver A dica número nove É você usar a ponta dos dedos Então você vai usar aqui As mãos, os dedos Pra colocar aqui Pra dentro do cabelo E chacoalhar Essa dica funciona muito Pra quem não tem o pente garfo Então você pode usar a sua mão Os seus dedos Como pente garfo Você vai fazendo assim Mas até pra quem já usou o pente garfo Pode vir chacoalhando também Com os dedos A dica número dez São os produtos ativadores de volume Tem spray que ativa volume Aqueles sprays que você aplica na raiz Pra deixar a raiz menos oleosa Mais solta Com mais volume Tem pozinho também Pra aplicar na raiz Eu no meu caso Não tenho costume De usar esse tipo de produto Não tenho necessidade Mas eu sei que pra algumas mulheres Que tem o cabelo Com a raiz mais oleosa O cacho mais aberto Eles podem ser aí Uns super aliados Tá? Então tudo vale a pena E o teste A dica número onze É uma dica assim Que muita gente não leva em consideração Mas que faz muita Mas muita diferença mesmo Que é o corte do cabelo Geralmente o corte em camadas Vai ajudar a dar mais volume Não necessariamente Pra todos os tipos de cabelos Tá? Você tem que analisar Tem que saber Qual a quantidade de camadas O tamanho dessas camadas A altura delas Porque de repente Você vai querer volume No fim Você vai ficar com o cabelo Super mirradinho Dependendo do seu tipo de cabelo Da quantidade de cabelo Que você tem Então tem que ser um bom profissional Aí pra analisar Mas em geral Ajuda bastante Cabelos que estão muito retos Muito compridos Geralmente o cabelo vai pesar Não vai dar tanto volume E você vai ter mais dificuldade Então você pode às vezes Fazer todas essas dicas Que eu tô falando aqui Mas se o seu corte não tá Colaborando Aí fica difícil, né? Então assim O corte interfere muito Nessa questão do volume E a dica número doze É fazer o rabo abacaxi O coque abacaxi Que é você levantar Todo o seu cabelo Assim pra cima E prender Com rabicó Uma xuxinha Enfim Você pode ficar um tempo Com o cabelo assim E depois soltar Que ele vai tá mais volumoso Você pode dormir Com o cabelo assim Eu vejo que tem muitas Cacheadas que às vezes Fazem isso, né? Só pra estimular o volume Depois soltam E o cabelo vai tá, né? Maior Com mais volume Pode ser que dê Uma esticadinha na raiz Principalmente aqui Na parte de baixo, né? Que é onde o cabelo Vai tá mais esticadinho Mas aí vale a pena Também o teste Pra ver se você gosta Se faz alguma diferença Pra você Bom, gente Então foram essas as dicas Esse vídeo assim Foi recheado De dicas Pra quem gosta Do cabelo cacheado Com volume Como eu disse Você pode adaptar Usar uma dica ou outra Caso você goste De um volume mais curtido De um mix de definição E volume Mas se você quer Ativar mais o volume De repente você acabou De fazer o Big Shop Tá com o cabelo curtinho Quer dar aquele, né? Aquela aumentada no cabelo Aquela aumentada no volume Essas dicas são super válidas Ou se você já gosta mesmo Enfim Aproveita as dicas Envie esse vídeo Pras amigas cacheadas de vocês E me conta aqui nos comentários O que vocês acharam Quais os outros vídeos Que vocês querem ver por aqui Com dicas práticas Assim, enfim Me contem tudo aqui Que eu tô de olho Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau